Parabéns aos queridos pela forma tão bela quanto realizaram isso e que a gente continue a acreditar nesta realidade que é a realidade do perdão de Deus e da salvação em Jesus que é o fundamento único daquilo que nós chamamos de Páscoa. Eu quero convidá-los a pensarmos sobre isso a partir de uma experiência da vida de Jesus que se encontra num evangelho escrito por Lucas, no capítulo número 23. Lucas, capítulo 23. Esse domingo nós estamos falando, este e o próximo domingo, falando sobre palavras de amor. E eu quero convidar você a pensar sobre essas palavras de amor. Falamos hoje pela manhã na necessidade de falarmos sobre o amor e usarmos a palavra de amor. E eu gostaria de convidar você a, mais uma vez, pensar sobre isso. As crianças já estão dizendo para mim que elas precisam descer. Então, é bom que as crianças venham aqui à frente. O pastor está falando, falando, elas olhando para mim. Quando é que o senhor vai orar? Crianças, podem vir, por favor. Desculpa aí, o pastor estava pulando a parte que ora por vocês. Vamos orar? Deus, nós somos gratos ao senhor pela vida daqueles que o senhor tem nos dado a responsabilidade de transmitir a nossa herança maior, que é a fé em Jesus. Nós somos gratos porque eles têm a oportunidade de fazer isso desde a terra infância. Deus, te suplicamos que o senhor esteja mais uma vez trazendo à mente o coração deles. Deus, não apenas aquilo que é a palavra como letra, mas a revelação do senhor através da palavra. Que eles conheçam Jesus. Que eles saiam deste lugar, não apenas com textos e ensinamentos decorados, mas com o coração cheio de Jesus Cristo. Ó Deus, usa aqueles que estarão falando a eles de forma poderosa. faz destes canais, senhor, canal da tua bênção para a vida deles. E que eles derramem do senhor de forma abundante. Que teu espírito fale com autoridade. E que eles saiam daqui hoje com o coração e a mente completamente preenchida por aquilo que Jesus quer deixar para eles. Ó Deus, continua conosco no estudo da tua palavra aqui. E continua nos ensinar e continua a falar conosco. Precisamos te ouvir. Precisamos ouvir a tua voz e sabemos que o senhor quer falar conosco. Abre-nos, senhor, os ouvidos espirituais para a voz do teu espírito. Abre os nossos olhos espirituais para aquilo que está além da mera letra. Para que venhamos a enxergar Jesus. Que venhamos, de fato, a sairmos daqui, não apenas com informações sobre Jesus Cristo, mas completamente cheios da pessoa bendita de Jesus. Pois no nome dele, para a glória dele, Pai, que nós oramos. Amém. Queridos, quero convidá-los mais uma vez a estarmos meditando na palavra de Deus, a partir do texto de Lucas capítulo 23, versos de 26 em diante. Lucas capítulo 23, versos de 26 em diante. E diz o seguinte. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Sirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. E seguiam o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, Cai sobre nós, e aos roteiros, Cobrimos, porque se é o madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia a Jesus, Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, Salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Que o Senhor faça nos compreendedores da sua palavra, nesta noite. Amém? Eu queria continuar falando sobre aquilo que nós estamos tratando desde o começo do culto, sobre o perdão de Deus, a graça de Jesus, a partir daquilo que são as últimas palavras, as sete últimas palavras de Jesus. E eu quero deixar para você, não sei se você conhece as sete últimas palavras ditas por Cristo, não durante o caminho para a crucificação, mas quando ele já estava no Gógota, quando ele já estava na cruz. E as sete últimas palavras de Jesus foi, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Primeira. Segunda palavra foi, Hoje você estará comigo no paraíso. Disse Jesus a um dos malfeitores que foi crucificado ao lado dele. Terceira palavra, Mãe, aí está o seu filho, dirigindo-se a Maria e a João, que ali estava. Filho, aí está a sua mãe. Quarta palavra, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Quinta palavra, Tenho sede. Sexta palavra, das últimas de Jesus, Está consumado. Sétima e última palavra, Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Estas são as sete últimas palavras ditas por Jesus. E eu quero, hoje, meditar com os irmãos na primeira delas, que diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Acontece algo nesse texto que nós estamos meditando, que eu acredito ser muito importante o conhecimento do contexto. Jesus foi crucificado às nove horas da manhã, e ele ficou de nove até às três horas da tarde. A narrativa bíblica diz que entre nove e meio dia estava claro, havia luz, o sol estava brilhando. De meio dia em diante, houve grandes trevas na terra. Além do mais, esse texto, ele coloca essa situação, ela coloca o seguinte, as três primeiras palavras ditas por Jesus, entre nove e meio dia, foram ditas durante o dia. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mãe, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe. Ele disse, antes que viessem grandes trevas. Além do mais, essas três primeiras palavras que foram ditas até o meio dia, são palavras dirigidas às pessoas. São palavras ditas àqueles que estavam ali e que ouviam Jesus falando para as pessoas. As quatro últimas palavras ditas por Jesus, ele estava falando com Deus. As três primeiras, ele falava com as pessoas. Mesmo aqueles, ou falando acerca daquilo que era a atitude das pessoas, como esta primeira palavra, que era a oração a Deus pelas pessoas. E o interessante é que esta primeira palavra, ela traz consigo algumas coisas que são importantíssimas para a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Essa primeira palavra dita por Jesus, ela tem pelo menos três grandes lições que a gente precisa destacar. A primeira delas, a primeira delas, essa frase, ela cumpre algo que foi dito acerca de Jesus como profecia das escrituras. 700 anos antes da vinda de Jesus, um profeta chamado Isaías, ele profetizou acerca daquilo que haveria de acontecer com Jesus. no capítulo número 53 do livro do profeta Isaías, versos 11 e 12, nós encontramos ali exatamente isso. Diz o seguinte, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Jesus foi morto entre dois ladrões, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa oração de Jesus que diz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, foi profetizada 700 anos antes da vinda de Cristo ao mundo. Aquilo que era a oração de Jesus naquele momento era uma oração que estava cumprindo aquilo que foi a palavra dita pelo profeta Isaías acerca do ministério de Jesus. Que ele viria para livrar-nos dos nossos pecados, que ele viria para tirar-nos da condenação, que ele estaria vindo a este mundo e derramaria a sua vida até a morte. Ele faria com que a sua alma fosse derramada até a morte, para que através disso muitos fossem salvos. Então, nesse momento estava acontecendo algo que é de suma importância. Jesus, ele estava vivendo num momento de grande dor, uma atitude de obediência à palavra de Deus. Era um momento de grande sofrimento. Talvez a gente não tenha dimensão do que significa a morte de cruz. Talvez a gente não consiga perceber hoje aquilo que era o sofrimento daquele momento. As pessoas eram coladas em uma madeira ou pregadas, melhor, em uma madeira com pregos que furavam a parte aqui dos pulsos para que pudesse descer mais sangue e elas pudessem morrer mais rapidamente. e elas eram penduradas por estes pregos até que todo o sangue fosse derramado. As pessoas normalmente morriam ou de fraqueza ou de sede e fome. Não era uma morte rápida, era uma morte lenta e demorada. É por isso que os soldados que viram Jesus morrer e ficaram admirados porque três horas da tarde ele já havia morrido. Muitas vezes as pessoas passavam dias pregados na cruz. porque além de ser uma morte extremamente sofrida era uma maneira de torturar aqueles que morriam na cruz. Mas diante de todo esse sofrimento de toda essa dor Jesus decidiu viver obediência a palavra de Deus. Ele poderia ter deixado de lado esse é um momento de dor mas ele foi obediente até a morte. há uma segunda verdade desse texto é nesse momento que ele intercede pelos transgressores como diz Isaías e essa oração de intercessão narrada no verso 34 pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem ela tem uma característica na língua original que vai muito além daquilo que é o texto simplesmente pai perdoa-lhes esse texto esse verbo que aí está ele é um verbo como se estivesse acontecendo que aconteceu e se repetisse essa situação é como se fosse alguma coisa que tivesse ocorrido e isso fosse se repetindo em outras vezes tem a ver com a ideia de gerúndio alguma coisa que estava acontecendo que não terminou não foi uma oração feita no momento mas uma oração que foi repetida em vários momentos não foi uma oração que foi dita uma vez mas foi uma oração que foi repetida várias vezes é como se Jesus no momento em que estavam pregando colocando os pregos nos seus pulsos ele estivesse dizendo pai perdoa este porque ele não sabe o que está fazendo quando aqueles pregos cruzaram as suas pernas traspassaram as suas pernas Jesus estava dizendo pai perdoa-lhe porque não sabe o que fazem quando colocaram a coroa de espinhos é como se Jesus estivesse olhando para ele dizendo pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem quando aqueles que estavam zombando dele cuspindo batendo Jesus estava dizendo e repetindo essa oração pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem ele estava repetindo a mesma coisa e dizendo olha eles não tem ideia do que estão fazendo e a mesma coisa acontece hoje Deus continua dizendo em Jesus a mesma coisa quando nós nos reparamos com os nossos pecados com as nossas transgressões com as nossas desobediências Deus continua a dizer pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo Deus continua insistindo conosco nos dizendo a mesma coisa da nossa ignorância da nossa incapacidade de compreender aquilo que é o peso do pecado das nossas ações contra Jesus por isso que esse texto esta oração ela vai muito além daquilo que é simplesmente um ato de trazer ou de falar acerca de um momento da vida de Jesus aquilo estava trazendo algo que era completamente inovador era completamente fora das expectativas que ocorreram todas as vezes que aconteciam crucificações porque eles ouviam blasfêmias eles ouviam xingamentos eles ouviam gritos de horror diz o texto lá em João no capítulo de número 19 versos 23 e 24 que os soldados eles dividiram as vestes entre si tiraram sortes mas acontece uma coisa diferente lá em Mateus no capítulo 27 e 36 depois que fizeram tudo isso normalmente eles deixavam lá e iam embora mas diz que eles sentando se ficaram ali vigiando ora porque vigiar alguém que estava pregado numa cruz qual a necessidade de ter vigias para alguém que jamais poderia fugir porque não tinha forças para sair daquele lugar quem seria o louco de ir até ali tentar tirar alguém da cruz Jesus Jesus foi crucificado no lugar chamado caveira que no grego significa a palavra crânios onde origina se a palavra crânio é porque era o lugar mais alto que se tinha em Jerusalém e que dali todo mundo poderia ver a crucificação a forma como os romanos tratavam era eu quero que vocês vejam o que acontece com quem desobedece a lei romana era a maneira deles dizerem olha vocês não podem mexer conosco então não havia necessidade de colocar vigias naquele lugar não havia necessidade de colocar segurança naquele lugar ninguém sairia dali e ninguém se atreveria e ia até lá mas eu entendo que eles ficaram naquele lugar porque eles foram impactados pela forma como Jesus se comportou na hora da morte eu tenho certeza disso porque o texto diz que um centurião na hora que Jesus bradou pai a ti entrega o meu espírito ele se ajoelhou e entregou a vida a Jesus esse de fato era justo eles foram impactados porque Jesus continuou testemunhando mesmo no momento de tamanha dor ele continuou falando do perdão de Deus e aí é bom a gente pensar o seguinte que essa oração de Jesus que isso que Jesus fez vai muito além daquela oração daquele momento daquele instante em que ele se colocou naquele lugar vai além de tudo isso porque o Senhor ele quer nos trazer algumas verdades sobre esta questão a grande verdade é o princípio de tudo que Jesus disse de mais importante no final da sua vida é eu vim para trazer a vocês perdão a minha morte ela não aconteceu simplesmente porque eu não tinha o que fazer eu poderia fazer muitas outras coisas mas a minha morte ela tem um objetivo maior ela veio para trazer perdão e eu quero deixar para vocês um texto lá em Colossenses capítulo 2 versos 13 e 14 diz o seguinte Colossenses 2 13 e 14 quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou com Cristo ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária ele a removeu pregando-a na cruz a crucificação de Jesus não é simplesmente um ato que a gente pode entender de alguém que era um mártir a crucificação de Jesus ele tem um ato ou tem uma ação expiatória é a forma que Deus encontrou para pagar o preço do nosso pecado aquela oração de Jesus com a atitude dele levou-nos a ter o perdão de Deus sobre nós não é simplesmente a ideia de dizer olha Jesus ele está orando para que você entenda o que você está fazendo ou que você não seja condenado pelo que você fez não Jesus não fez só uma oração ele se colocou no nosso lugar morreu por nós para que tivéssemos o direito ao perdão a morte de cruz não foi apenas o resultado da oração de Jesus ele não fez uma oração no céu pedindo para que Deus nos perdoasse ele pagou o preço do nosso pecado para que Deus nos perdoasse o perdão de Deus hoje é gratuito porque Jesus pagou o preço com a morte dele na cruz do calvário hoje nós somos perdoados somos libertos livres da condenação do pecado porque Jesus morreu por nós não porque nós somos bonzinhos não porque nós somos perfeitos não porque seguimos um padrão de moral que seja completamente além muito depois de qualquer ideia humana não Jesus morreu porque não tinha outra opção para se perdoar os pecados cometidos por cada um de nós mas existe algo que a gente não pode perder de vista que essa atitude de Jesus que essa palavra de Jesus que esta ação de Jesus ela trouxe consigo uma lição Jesus Cristo ele não só orou dizendo olha pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Jesus ele mostrou com a sua vida o seu perdão e ensinou a perdoar e aí é que está o grande problema que a gente insiste em esquecer quando chega a Páscoa a Páscoa é antes de nada um tempo de perdão é um tempo onde você deve exercer a oportunidade de receber do perdão de Deus e derramar perdão contra aqueles que de alguma forma afligiram você se existe algo que deveria marcar toda nossa lembrança de Páscoa é que nós não podemos viver neste mundo guardando rancor porque do modo como Cristo destruiu aquilo que era o mal que havia contra nós nós não podemos guardar em nós nenhum mal contra alguém o perdão de Deus que ele orou para a nossa vida é o perdão que ele quer que nós derramemos de nós para os outros é por isso o registro de Jesus Pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem mas você pode dizer pastor isso tem a ver com Jesus essa atitude pastor é uma atitude de Jesus Cristo quem seria eu para diante de alguém que me esbofeteava alguém que estava colocando um prego no meu pulso alguém que estava colocando coroa de espinhos na minha cabeça jamais eu poderia dar perdão ou pedir a Deus que o perdoasse coisas menores do que essa eu não posso fazer quanto mais isso mas se você olhar o livro dos atos dos apóstolos a partir do capítulo de número 7 você vai ver que Filipe quando foi apedrejado o primeiro dos mártires cristão Estevam perdão quando foi apedrejado ele fez essa mesma oração pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem pode ser difícil o perdão mas ele não é impossível porque aquele que nos perdoou está em nós para que estejamos perdoando aqueles que nos ofendem Deus está em nós para darmos perdão aos outros Deus está na nossa vida capacitando-nos para perdoar aos outros e eu quero dizer para você que não existe outra maneira de se viver nesse mundo liberdade a não ser que você viva perdão se você quer viver uma vida de escravidão coloque na sua vida a pior das companhias que você pode ter chamado culpa se você quer carregar algo que destrói a sua alma elimina tudo que existe de bom ao seu redor destrói qualquer forma de vida em família eu quero dizer para você guarde a culpa bem próximo de você se você quer acabar com a sua saúde viva a experiência de carregar a culpa se você quer destruir com as suas amizades com seus relacionamentos com aqueles que estão próximos de você quer encher a sua vida de amargura de falta de prazer vontade de viver viva uma vida cheia de culpa se você quer viver uma vida que não vale a pena que só traz tristeza angústia e dor deixe a culpa dominar o seu coração e a sua alma agora a única resposta para ela a única resposta para ela é essa oração de Jesus pai perdoa-lhes só Jesus Cristo pode livrar-nos da culpa foi ele quem pregou na cruz do calvário escrito de dívida que tinha contra nós só ele pode trazer a libertação que nós precisamos se pôs o filho vos libertar verdadeira sereis livres sem Jesus é vida de escravidão é vida de tortura é vida de sofrimento a Páscoa traz exatamente isso para nós olha nós somos livres não existe nada que possa nos condenar porque Cristo morreu por nós e nos trouxe o perdão quando nós olhamos para Romanos no capítulo de número 8 nós encontramos ali uma das mais belas descrições daquilo que Jesus deixou para nós como lição acerca daquilo que é o Evangelho capítulo 8 no começo do capítulo 8 de Romanos vem ali o apóstolo Paulo falando daquilo que era a luta da carne contra o Espírito e aí ele diz olha aquilo que eu quero eu não faço aquilo que eu não quero eu faço até que em determinado momento no capítulo 7 verso de número 24 ele diz miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus mas com a carne a lei do pecado e aí ele começa o capítulo 8 dizendo portanto agora agora e é bom que se você trouxe a sua Bíblia tem como marcar grife essa palavra agora não é depois não é na eternidade é agora agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus agora não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus não é amanhã não é depois é agora estamos livres da condenação porque Cristo morreu no nosso lugar pagando o preço dos nossos pecados nós somos livres em Jesus e é importante que nós vivamos essa liberdade não apenas para nós em Cristo mas dando a liberdade aos outros não há como você viver uma experiência de liberdade onde você se sente livre escravizando o outro quando você recebe perdão e não dá perdão você está escravizando alguém você está amarrando alguém não existe como você dizer olha Deus me libertou mas ao mesmo tempo estou escravizando alguém porque eu não dou perdão a ele e não há outro meio de se viver essa liberdade a não ser que a gente viva a experiência plena e completa de perdão na nossa vida e na vida daqueles com os quais nós lidamos e aí eu gostaria de deixar para você alguns textos da palavra de Deus que falam sobre isso de um modo tão claro e que mostram com toda clareza aquilo que é a experiência de viver essa relação com o Senhor que nos liberta que tira de sobre nós todo espírito de condenação toda forma que nos leva a viver uma vida de dependência uma vida de destruição e nos diz o seguinte primeiro texto provérbios capítulo 28 verso 13 quem esconde os seus pecados não prospera quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia a palavra prosperidade normalmente tem a ver a gente liga a ideia de crescimento riqueza mas o contexto bíblico a palavra prosperidade tem a ver com a vida abençoada ou seja quem esconde os seus pecados não pode viver uma vida de bênçãos mas aquele que confessa e abandona vai viver a ideia da misericórdia de Deus a experiência de viver uma vida debaixo da misericórdia do Senhor no novo testamento nós encontramos duas declarações sobre isso se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça eu queria que você 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda se você puder grifar na sua bíblia a palavra toda grife de toda injustiça não é de alguns pecados não é de algumas coisas mas de toda injustiça não é de determinadas situações em determinados momentos mas é de tudo o que nós fizemos de injusto ele tem o perdão para nós basta que nós tenhamos a coragem de confessar e pedir o perdão de Deus uma outra coisa que a palavra de Deus nos fala lá em Tiago no capítulo de número 5 verso de número 16 diz o seguinte confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis ou para que sejais curados a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos é preciso que haja confissão para que haja cura meu irmão você pode achar que vai conseguir livrar-se disso tomando litros de remédios que possam trazer a você algum alívio eu quero dizer que você pode beber remédio da maneira que quiser você pode tomar todos eles você pode viver a base de Lexotan tomar todos os comprimidos que você tomar mas se você não entender que a sua vida precisa de confissão e do perdão de Deus jamais você vai ser curado você pode pagar todo o dinheiro para os melhores psicólogos se você encontrar e eu espero que você encontre um bem caro e que você pague muito caro e que ele trate muito bem mas se você não entender que a sua alma ela precisa ser tratada pelo sangue de Jesus que desceu do calvário para nos purificar nos libertar e tirar de sobre nós toda a condenação jamais você vai viver uma vida de libertação é fundamental que a gente entenda só existe libertação plena e completa em Jesus a Páscoa vem nos dizer que existe um Deus que intercede por nós que morreu por nós e que deseja nos dar uma vida de libertação de toda forma de pecado nós não podemos viver de outro modo e eu queria dizer para você o seguinte muitas vezes nós estamos diante de situações diante de coisas que nós fazemos e achamos que isso pode impedir aquilo que a graça de Deus nos alcançar eu quero dizer para você que nada pode ser mais trágico do que a morte de Jesus mas o que ela veio fazer foi trazer salvação a nossa vida aquilo que pior você pode ter feito Deus quer que isso seja levado diante dele para que ele possa derramar sobre você o perdão que ele deseja para a sua vida que ele tem para você esses dias eu estava ouvindo alguém falando sobre isso algumas vezes nós vivemos essa ideia de querer esconder vamos esconder as coisas ruins que tem dentro de nós já há algum tempo Deus tem me dado a oportunidade de viver uma vida onde eu posso falar das minhas fraquezas e eu faço questão de falar delas eu não quero ser alguém que impressiona os outros por aparentar ser o que não é não tenho esse tipo de preocupação não quero me mostrar mais santo nem melhor do que ninguém porque sei aquilo que eu sou e a verdade sobre a minha vida mas esses dias ouvindo alguém falando sobre isso que nós criamos máscaras criamos máscaras achando colocando máscaras sobre nós nós vamos nos livrar de sermos maltratados rejeitados acusados por alguém então a gente vai se cobrindo vai se afastando acreditando que com isso nós vamos nos livrar daquilo que é a observação das pessoas contra nós e aí a gente vai tirando de sobre nós tudo aquilo que possa nos impedir de ser nos levar a ser descobertos e aí a gente vai se cobrindo de todas as formas criando barreiras de todos os lados construindo muros para que ninguém chegue perto de nós porque nós acreditamos que desse modo a gente vai estar protegido e nós criamos tipo um domo cheio de mentiras para que ninguém veja a verdade da nossa vida mas isso começa a pesar sobre nós começa a nos sufocar começa a tornar a vida insuportável e aí a gente corre para Deus chega diante de Deus a gente tira todas essas máscaras e vai tirando todas elas da auto-justificação da hipocrisia da falsa ideia de que somos perfeitos e nós vamos arrancando todas essas máscaras e aí a gente chega diante de Deus e diz Deus aqui estou eu como realmente eu sou Deus olha para a gente e diz eu já sabia quem você era eu sempre soube quem você era agora o que você não sabia é que o seu pecado me atraiu de tal modo que eu vim ao mundo para morrer por você para que você não fosse condenado filho está aqui o meu perdão está aqui o meu perdão se você tem vivido uma vida de desobediência de pecado eu quero dizer para você que não adianta você se esconder não se tem livramento do pecado abafando ele a única forma de se tratar é chegando com ele diante de Deus e diz Deus está aqui a minha vida perdoa-me eu preciso do teu perdão querido querida não adianta fugir nós precisamos do perdão de Deus não adianta se enganar nós precisamos desse perdão Jesus não orou por nós porque ele queria ser bonzinho porque ele sabia que nós precisávamos desse perdão nós precisamos dele você precisa disso que essa páscoa seja um tempo onde você possa lembrar Deus morreu no meu lugar para que eu fosse perdoado para me livrar de toda condenação que nesta noite você saia daqui leve porque você descobriu que existe alguém que disse para você que prometeu que se você fosse a ele ele tiraria de sobre você todo o seu fardo e levaria sobre ele que você saia daqui livre liberto porque você está vivendo a experiência do perdão de Deus na sua vida não carregue mais nada que lhe acuse não leve com você mais nada que tenta destruir a sua paz porque Jesus já morreu no seu lugar para que a liberdade dele encontrasse a sua vida existe uma história dessas antigas eu acho que é uma história acerca de Lutero enquanto ele escrevia ou fazia tradução da bíblia dos originais gregos e hebraico para o alemão diz que em determinado momento ele começou a sentir uma grande opressão diz que o inimigo chegou perto dele satanás e começou a acusá-lo de muitas coisas e diz que Lutero pediu a ele olha escreve tudo isso aí que você está dizendo e diz que o diabo começou a colocar diante dele olha você fez isso fez isso fez isso 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 e diz que Lutero pegou uma caneta tinteira vermelha e escreveu o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado a Páscoa nos diz que o pecado foi destruído a condenação foi excluída e a libertação foi implementada por Jesus na nossa vida glórias a ele ele nos libertou ele nos salvou e nos perdoou para que vivamos essa realidade hoje saia daqui hoje com essa certeza eu sou livre não importa o que eu tenha feito eu sou livre Cristo me libertou e eu posso viver essa libertação a cada dia amém baixa tua fronte vamos buscar a presença de Deus em oração nesse momento Deus nós somos gratos porque o Senhor nos alcançou com o seu perdão Cristo veio e se fez pecado para que nós fôssemos perdoados mesmo não cometendo pecado se tornou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aquilo que nos oprime que nos aflinge que nos acusa não mais tem direito ou domínio sobre nós porque Jesus levou todas essas coisas sobre si nós hoje podemos viver Deus a liberdade a tranquilidade a paz de sabermos que o Senhor Jesus ele tomou sobre si tudo quanto havia contra nós todas as transgressões ele levou sobre si por isso podemos estar aqui hoje Deus te agradecendo te louvando te exaltando Senhor colocando diante de ti a nossa gratidão a nossa alegria porque o Senhor tirou de sobre nós tudo isso e nos colocou a certeza e a convicção de que podemos ter acesso pleno a ti e liberdade de viver diante da tua presença com algo tão terrível que foi o teu sacrifício na cruz o Senhor nos trouxe algo tão grandioso e maravilhoso que é a salvação e o perdão dos pecados e Deus se há alguém aqui que ainda não viveu essa experiência de reconhecer que os seus pecados foram pagos por Jesus e que ainda não colocaram-se por completo nas mãos do Senhor Jesus Cristo entregando-se a ele como Senhor e Salvador da sua vida que o façam nesta hora que eles não saiam deste lugar sem ter a certeza de que Jesus os salvou e que Jesus os tirou de toda a condenação de todo o pecado e deu a eles a oportunidade de independente do que tenham feito durante toda a história da sua vida saber que o Senhor os perdoou e que eles podem viver uma vida de liberdade diante de Ti de paz diante de Ti ó Deus te suplicamos não permitas que nenhum dos que aqui entraram saiam sem ter esta certeza Cristo me libertou Cristo me tirou da condenação nós te clamamos Senhor no nome bendito e precioso de Jesus e para a glória dele amém